Bom, vamos ver como é que a gente insere referências bibliográficas usando o Mendeley. O Mendeley e o EndNote são os dois principais softwares de inserção de referências. A principal vantagem do Mendeley é que ele é gratuito e que ele não diferencia só referências como também os PDFs. E a principal vantagem do EndNote é que ele tem uma série de estilos diferentes. Bom, vamos começar abrindo o Mendeley. Então, quem não é habituado ao Mendeley, existe um post ensinando as funções básicas do Mendeley. Dá uma olhada aí no blog que vocês vão achar. E aqui são todas as minhas coleções. Eu vou selecionar uma coleção qualquer aqui. E aqui estão os meus documentos. Então, a primeira coisa é que você tem que instalar no Word um plugin. Então, você vem aqui em ferramentas e aqui, instalar MS Word plugin. E pronto. Dá o OK aqui. Está instalado. Então, agora nós vamos vir aqui e vamos abrir o Microsoft Office aqui. O Word. Bom, abri o Word. Aqui você vai trabalhar normalmente. Vamos colocar um título qualquer aqui. E nós vamos ter aqui as frases. Vamos chamar de frase 1. Frase 2. E frase 3. E aqui você vai ter as referências bibliográficas. Correto? Bom, chegou aqui no final da frase 1, você vai inserir a referência bibliográfica. Então, você vai vir aqui em suplementos, inserir citação e ele vai direto para o Mendeley. Você vai selecionar o artigo, nós vamos selecionar aqui aleatoriamente. E você vai clicar em Send Citation to Word. E ele já inseriu a citação aqui. Agora nós vamos colocar a citação nesse local aqui. Inserir citação. Vamos escolher um outro. E vamos enviar a citação. Aqui nós vamos colocar duas citações. Vamos colocar esse aqui. Vamos colocar outra citação aqui. Então, ficaram duas citações aqui. Então, primeira coisa. O Mendeley sempre fica aberto, tá? Ele está aberto aqui. Se você fecha ele, cada vez que você insere uma citação, ele abre o programa, processa para depois inserir. Então, deixa ele sempre aberto aqui e minimizado. Daí ele fica rápido, como vocês viram aqui. Segunda dica. Aqui tem uma citação do lado da outra. Você vai selecionar as duas e vai clicar em Merge Citations. Então, ele juntou as duas citações. E a terceira dica. Você vai colocar o cursor aonde você quer as suas referências. Vamos imaginar que seja aqui. E clica em Inserir Referências. Então, agora ele inseriu todas as referências que estão aqui. A partir de agora, se eu for inserindo mais referências, ele já vai colocando automaticamente aqui embaixo. Não há necessidade de você se preocupar em colocar várias vezes aonde você quer as referências. Coloca uma vez só. E aqui, você coloca o estilo que você quiser. Certo? Então, aqui eu estou trocando os estilos. Ele vai trocando aqui e vai deixando no formato que você quer. Veja então aí o vídeo parte 2 aí para vocês verem como é que vocês colocam o ABNT aqui.